Salve rapaziada, adversários na Copa Libertadores da América definidos e adversário na Copa do Brasil definido também. O Atlético Paranaense enfrenta o Clube de Regatas Brasil. Pra quem não conhece, com certeza conhece a abreviação do nome, que é o CRB de Alagoas. Um time extremamente tradicional no futebol nordestino, time que frequenta a série B de campeonato brasileiro. Eu acho que isso pra outras realidades acaba sendo um mérito, né? Porque você vê, por exemplo, o rival CSA indo pra série D, depois subindo pra série C. Então, muito mais inconstante que o CRB. E caiu no caminho do Atlético CRB ano passado nessa fase. Se eu não me engano, a gente enfrentou o Tocantinópolis. Esse ano é um adversário muito mais tradicional. E assim, eu não vou chegar aqui e falar, nossa, eu sei cada detalhe da equipe do CRB. Não vou mentir pra vocês. Mas eu quero dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro, a gente vai fazer uma mini pesquisa aqui. Vou dar o direito de pesquisar junto a vocês algumas questões do CRB. Eu sei algumas coisas também. Por exemplo, parte do jogo contra o Bahia. Então, posso dizer um pouquinho também. E, a partir dessa pesquisa, a gente comenta sobre responsabilidades, obrigações que o Atlético tem nesse confronto. Porque, de verdade, é muito favorito. Com todo respeito ao CRB, que recentemente teve uma campanha de destaque na Copa do Brasil. O CRB enfrentou o Palmeiras. Um Palmeiras que acabou se tornando campeão de Libertadores. O CRB eliminou. Então, acho que, assim, toda atenção é necessária. Repito, é um time de série B. É um time que recentemente brigou pra subir. Então, é um CRB estabilizado. Vamos dar uma olhada como vem sendo a temporada do CRB. O elenco do CRB. Que eu acho que, a partir daí, a gente fica mais tranquilo. Então, entrando no site OGO, a gente consegue ter uma noção, por exemplo, do elenco do CRB. Depois a gente vê os jogos, né? No OGO, você tem o experiente Diogo Silva. O jogador que passou pelo Vasco da gama. Não teve uma experiência tão boa no Vasco. Mas vem fazendo boas temporadas com a camisa do CRB. Recentemente, se eu não me engano, foi o goleiro com mais defesas em alguma dessas edições do CRB. Eu acho bom o goleiro. Confesso pra vocês que eu acho bom o goleiro. E na defesa, você tem alguns nomes experientes. Eu quero dar uma olhada se esse Simon é o Simon que era do Grêmio, cara. Eu não tenho certeza. Era o Simon que era do Grêmio. Revelado pelo Grêmio. O jogador que chegou a ser, assim, uma boa promessa. Mas um cara experiente ali na defesa do CRB. Vem até jogando consideravelmente. Oito jogos na temporada já. Mas é uma defesa que tem, por exemplo, o Matheus Beiro. Todo mundo sabe quem é o Matheus Beiro. Jogador que recentemente teve uma passagem pelo Vasco da gama. Bom jogador. Bom lateral, né? Já teve seus momentos na Chapecoense, Nova I. Passou pelo Santos. E, adivinha, passou pelo Clube Atlético Paranaense. Isso é um lateral de nível de CRB, né? Já alcançou 30 anos. Fez um gol na gente quando estava no CRB. No CRB, não. Na Chapecoense, no Campeonato Brasileiro. Então, um cara experiente. O zagueiro algum, campeão brasileiro pelo Fluminense. O lateral, Guilherme Romão, da base do Corinthians. Você tem o Luiz Henrique, que fez boas temporadas. Tanto por Bahia, quanto por Londrina. Você tem o Simon, da base do Grêmio, como eu falei. Se eu não me engano, esse Gilvan, ele passou pelo Botafogo recentemente. É ele, será? É ele. Ele fez a Série B. Ele fez a Série B com o Botafogo, sabe? Então, é um nome que tem ali sua experiência. Aí você vai para o meio campo. Acho que a gente já falou todo mundo da defesa, né? Acho que não faltou ninguém mais experiente da ser defesa. É uma defesa muito lenta, tá? Depois a gente vai entrar nesses detalhes. Aí tem o Rafael Longuini, com passagem pelo Santos e tudo mais. Você tem o Anderson Leite, que, cara, fez uma boa Série A pela Chapecoense. A última vez que a Chapecoense jogou a Série A. Você tem... Que João Paulo é esse aqui, velho? Esse João Paulo... Pô, o João Paulo que passou pelo Cruzeiro, passou pelo Atlético Goianiense. É bom jogador, tá? É bom jogador. Não é qualquer jogador o João Paulo. Acho interessante o Denner, que passou pelo Atlético. O Juninho Valor, América Mineiro. Passou pelo Bahia, sabe? É um cara que bate muito bem na bola. E o Auremir, né? Que tava até outro dia na Série B do Campeonato Brasileiro. E na Série A, pelo Cuiabá. Aí você tem na frente o Gistaque, Sanselmo Ramon, Copete. Você tem o Emerson Negeba, que também é um bom jogador de lado. Boa dinâmica. O Renato passou muito tempo na Bahia, no Fluminense. Gabriel Conceição, uma promessa da base do Botafogo. O Mike chegou a ser uma boa promessa ali da base do Internacional. Já tá com seus 30 anos. Então, assim, é um time que tem muito jogador com passagem por time grande, time do eixo. Sabe? Então, acho que é um ponto a ser levado aqui em consideração. Campanha na temporada. São 27 jogos, 15 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Mas, nesse momento, se encontra na final do Campeonato Alagoano. Já disputou Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Copa Alagoas. Nossa Copa Alagoas falaram que jogou até com o time misto. 44 gols na temporada, 27 gols sofridos. Sofre um gol por jogo, uma média ruim pra uma defesa, assim, que a gente sabe que não é das melhores, né? Vale a pena a gente destacar também que é um time que tem 27 jogos e a gente não tem nem 4 meses de temporada, sabe? Então, é um time que já jogou muito. É um time que tá, podemos dizer assim, cansado. É um time que tá ali sendo muito exigido a todo momento. Vamos ver alguns resultados aqui? É um time que, aparentemente, vinha muito bem. Encontrou dois times de um nível superior e teve dificuldade. Por exemplo, vinha numa sequência de quatro vitórias. Coruripe, FF Esporte, Operário do Mato Grosso e Coruripe de novo. Enfrentou Bahia Esporte, sete gols sofridos, zero gols feitos. E como eu disse, eu vi um pouco desse jogo contra o Bahia. O Esporte mostrou uma fragilidade muito grande defendendo. O Esporte mostrou, assim, que não consegue proteger muito bem a entrelinha. O Esporte, não. O CRB mostrou que não consegue proteger muito bem a entrelinha. O CRB teve muito trabalho pra marcar os laterais do Bahia. O Roaner Chaves, que veio do Independiente do Vale, jogou um absurdo nesse jogo, sabe? Então, é um time que tem muitas fragilidades, marca mal o funil. Então, quando a bola chega no miolo da área, é uma zaga lenta pra tomar ações. Não se impõe como era no passado, por exemplo, o GUM ou, enfim, quem estiver jogando. Vamos ver a escalação que jogo contra o Bahia, pra vocês terem noção. Aí, Diogo Silva, Matheus Ribeiro, Matheus Mega, GUM e Guilherme Romão. Juninho Valoura, Auremir e João Paulo no meio. Bom meio campo, tá? Bom meio campo de Série B. Renato, de um lado, Mike do outro, Anselmo Ramon. Aí, você tem Hereda, Denner, Rafael Longuini, enfim, mas, repito, é um time muito de Série B. É um time que ganhou a maioria dos jogos, onde tinha que ganhar, até contra o CSA, que é o maior rival dele, mas vem numa fase pior, tem um time pior. O CRB não conseguiu ganhar um dos jogos, sabe? Mantém muito uma base aqui, joga num 4-2-3-1, costuma marcar num 4-4-2 com linhas baixas, mas já jogou com três zagueiros na temporada, enfim. É um desafio que eu acho que o Atlético tem tudo pra passar. Sendo bem sincero, acho que é um desafio que o Atlético tem tudo pra passar. Agora, falando sobre um pouco a responsabilidade que o Atlético tem, compromissos que o Atlético tem com a sua torcida. Cara, é um jogo que eu acho que a gente tem que se impor, velho. Assim, independente de quem fosse o adversário desse pote 2, tirando o esporte, que eu acho que é de um nível maior, eu acho que o Atlético tinha que se impor. Eu acho que tem que se impor, né? Tinha, não tem que se impor. É mais time, se o Atlético optar por um time misto, continua sendo mais time, a gente vai ter um abril extremamente desgastante, Campeonato Brasileiro, Libertadores, final de Campeonato Estadual, Copa do Brasil. Então, acho que dá pra gente pensar muito bem como disputar esse jogo contra a equipe do CRB. A obrigação é nossa, a responsabilidade é nossa. O Atlético, ele tem que chegar nas fases mais avançadas da Copa do Brasil. É um clube que ainda conta muito com essas premiações, a gente sabe que a premiação da Copa do Brasil é muito boa pra se estabilizar financeiramente, pra bater metas financeiras pra temporada e aquilo, cara. Vai chegar algum momento que a gente vai bater com o Galo, vai bater com o Flamengo, vai bater com o Palmeiras? Vai. Mas, pra isso, a gente tem que superar a CRB. Daqui a pouco a gente vai pegar um time de um nível maior, depois de um nível maior, depois de um nível maior. A Copa do Brasil do Atlético não pode ser encerrada contra o CRB. A Copa do Brasil do Atlético, ela tem potencial de ser uma Copa do Brasil de título. O Atlético tem time, o Atlético tem elenco pra ser campeão da Copa do Brasil. Então, eu começo essa temporada muito confiante em relação ao que a gente vai proporcionar. Não de estética de jogo, mas de competitividade. E a Copa do Brasil, eu acho um título muito possível. Das grandes competições, talvez o título mais possível. Sabe, rapaziada? Tamo junto é nós. Espero que tenham gostado do resumo. A gente vai conversando, vai analisando, enfim, mas, repito, obrigação do furacão. Isso aí precisa ficar claro.